Hoje é quinta, 27 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, ainda não estou no meu estúdio, apenas o Noite Alvinegra volto, então a iluminação não está 100%, há pouco é uma iluminação aqui, meia luz, mas tudo bem, dá pra vocês tentarem ver esse rostinho que vos fala. Abro o nosso giro de notícias de hoje com uma ótima notícia, a cirurgia do Rafael foi bem sucedida, graças a Deus, o nosso camisa 7 agora vai entrar ali no estágio da recuperação, a cirurgia que aconteceu na noite de ontem foi avaliada como um sucesso pelo Botafogo de Futebol e Regatas em divulgações em suas redes sociais. E o que acontece? A partir de agora o Rafael terá um período ali pra cicatrização da cirurgia e depois fisioterapia, aí meus amigos, é fisioterapia direto, não sabemos quantas sessões o camisa 7 do Botafogo fará, mas o importante é que ele será submetido a vários tratamentos, várias séries para ele o mais rápido possível voltar a vestir a camisa botafoguense. Alguns especialistas colocam em 4, outros em 5, outros em 6, outros em 7, vamos aguardar, cada corpo reage de uma maneira, mas o importante é que a cirurgia foi considerada um sucesso por todos dentro do Botafogo, pelo médico do Botafogo e pelo clube. Agora vamos esperar o que vai acontecer daqui pra frente a respeito do nosso camisa 7. Esse nosso giro de notícias está em nome de um x-bet parceiro do canal do TF, se você gosta de fazer aquela fezinha marota moleque serelepe no x-bet é seu lugar, você pode baixar o aplicativo, não, clicar no link, baixar o aplicativo no OneFoot, o x-bet você tem que clicar no link que está aqui no primeiro comentário pra você ficar muito bem ali em relação às suas fezinhas marotas moleques e serelepes, porque você pode se dar bem com certeza acompanhando tudo no mercado, ali nos NBA, jogos, campeonatos estaduais que estão acontecendo. O x-bet é parceiro do canal do TF e eu recomendo. Galera, notícia do meu amigo Sérgio Santana do lance, notícia agora no começo da madrugada, o Botafogo assinou ontem o contrato mútuo com o John Textor. E esse valor de 50 milhões vai cair a qualquer momento na conta do Botafogo. Houve um erro de comunicação seríssimo do Botafogo. Quando ali foram divulgados alguns pontos a respeito desta negociação com o empresário norte-americano, inicialmente foi colocado que assinou ali o contrato no conselho deliberativo 5 dias úteis após o valor cairia. E o torcedor tem cobrado nas redes sociais, cadê os 50 milhões? Onde estão os 50 milhões? Cadê essa grana? Não vai entrar nos cofres do Botafogo? Então, esse foi o grande ponto colocado pela diretoria, mal explicado ainda pela parte amadora do clube, que não explicou que precisava todo um trâmite legal, aprovações de documentos, todas as diretrizes ali, todos os acertos. Um outro contrato, um contrato que precisava ser redigido para que esse mútuo fosse feito. E com a assinatura desse contrato, agora os 50 milhões de reais estão disponíveis para cair na conta do Botafogo associativo. Então, é um ponto importantíssimo. Pô, Tef, mas esses 50 milhões aí, onde eles poderão ajudar o Botafogo? Então, tem alguns pontos. Agora, a folha salarial do futebol deve ter um incremento, ela deve ser aumentada ali, com um percentual um pouco maior, onde o Botafogo vai poder fazer algumas contratações, o pedido do técnico Enderson Moreira, agora nesta janela inicial de ano, antes da entrada dos 100 milhões. Quando entrarem os 100 milhões, aí o Botafogo vai fazer contratações um pouco mais fortes, com jogadores um pouco mais cascudos, mais canchudos. Neste momento inicial, o Alvinegro vai fazer contratações ali com bons jogadores, 400, 500 mil reais, atletas que caibam dentro desse orçamento inicial. Esses 50 milhões serão utilizados para quê? Você pagar, por exemplo, folha salarial, que estão em abertos ainda do ano de 2021, o Botafogo não ter tantas dívidas, evitar que outros jogadores entram na justiça, quitar tudo com o elenco, ter como pagar janeiro, fevereiro e março, porque a assinatura do contrato definitivo, onde os 100 milhões cairão, isso deve acontecer agora em fevereiro. Então aí vai ser, o John Texter vai automaticamente assumir o Botafogo e todas as suas diretrizes serão colocadas, o seu comitê será criado, as pessoas que vão controlar o Botafogo, elas serão ajustadas. Então são vários passos importantíssimos que serão feitos a partir desse momento. Mas agora o torcedor estava preocupado com esse ponto, os 50 milhões de reais do assinatura do contrato mútuo poderão cair, como o canal do Tef trouxe semana passada, trouxe a informação que a tendência era que o valor caísse nesta semana, se não cair até hoje, quinta, até amanhã, sexta, no máximo segunda, terça-feira, esse montante já caiu, porque os pormenores contratuais foram resolvidos ainda bem, né? Porque era uma das perguntas que eu mais recebia, cadê os 50 milhões, careca? Agora está tudo resolvido, segundo informações do meu amigo Serginho Santana, lá no lance, colocou agora, no começo da madrugada, o contrato mútuo foi assinado. Ainda bem, hein? Ainda bem. E agora falando um pouquinho sobre as expectativas do Botafogo em relação ao próximo jogo contra a equipe do Bangu, domingo no estádio Nilton Santos, o Botafogo deve divulgar ainda... Ah, só rebobinar aqui o filme. O Botafogo deve divulgar alguma nota entre hoje e amanhã, explicando todas essas situações a respeito do mútuo, a respeito do valor. Deve ter alguma nota do Botafogo hoje ou amanhã, né? Hoje, no caso, quinta ou amanhã, sexta-feira. A previsão é essa, para o Botafogo explicar este novo passo, ou não sei se por vídeo, no caso, com o André Chame, ou se vai ser um texto no site oficial, mas nós teremos novidades a respeito do Botafogo sobre este tema. Vamos para outro assunto. Botafogo e Bangu, domingo, às 16 horas e 5 minutos, no estádio Nilton Santos. Jogo com transmissão da Record para todo o Brasil e você terá também algumas possibilidades. Esse jogo você vai poder ver ali pelo Casimiro, você vai poder ver lá no Flow Sport Club. Você vai ter várias maneiras de assistir essa partida entre Botafogo e Bangu no próximo domingo no estádio Nilton Santos. E o Alvinegro será agora o responsável pelos ingressos. Existe ali um corte mínimo, que a Ferdi colocou em relação aos ingressos dos jogos, para você ter das equipes grandes contra as equipes pequenas. E vamos ver como o Botafogo vai alocar ali o estádio Nilton Santos. Se vai abrir o setor norte, se não vai abrir o setor norte, só vai abrir o setor leste, colocando o valor mais baixo. O Alvinegro deve divulgar hoje ou no máximo amanhã também em relação aos valores para os ingressos dessas partidas. Dessa partida que será segunda do Botafogo no Campeonato Carioca e a vitória tem que acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer porque o time vai estar um pouco mais treinado, vai estar com um ritmo maior de jogo. E o Bangu, pelas falas até mesmo do Léo Dantas, que esteve aqui no canal, um dos membros do canal, a equipe da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela não é tão forte nesse Campeonato Carioca, é um time mais jovem. Então o Botafogo tem tudo para conseguir uma boa vitória domingo no estádio Nilton Santos. Eu quero saber se você vai no jogo. Eu pretendo vir também novamente aqui para o Rio. Vem aqui, mas eu refiro aquele bate e volta. Eu vou dormir aqui, vou chegar aqui no Rio e ver o jogo, depois vou para casa, para a volta redonda, ônibus, para a gente acompanhar o jogo aqui com vocês no estádio Nilton Santos. É isso galera, mais um giro de notícias que chegou ao fim. Mais tarde o almoço com o TF, ali por volta de meio dia, não deve ter notificação do nosso almoço com o TF. E à noite o nosso Noite Alvinegra, terceiro e derradeiro conteúdo aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus, estamos juntos, fogo neles sempre. Olha essa camisa aqui, eu vou mostrar essa camisa com mais detalhes à noite. Essa camisa aqui é histórica do Botafogo, essa camisa aqui é histórica. O Botafogo só jogou uma partida com essa camisa e eu consegui esse manto aqui do Alvinegro para a gente conseguir. A coleção está crescendo, valeu gente. Fui, estamos juntos, fui.